E fala, molecada! Chegando com mais um vídeo da nossa Master League. E aí, mano, hoje tem, né? Hoje tem semifinais da Copa do Brasil. E olha, quem vai pra final? A semifinal da Copa Continental do Brasil está pra começar. Essa disputa entre Chapecoense e Vasco da Gama vai ser extremamente interessante. Se você também acha, já chega estourando esse botão do like. Vamos bater 1.500 e se inscrevam se ainda não são inscritos todos os dias, 10h30 da manhã. Não falta um dia sequer e não atrasa um segundo sequer, mano. Master League com a Chapecoense. E pra essa quarta temporada pegar fogo de vez, cara. Além dos dois jogos com o Vasco, provavelmente a gente já vai pra segunda rodada da Libertadores. Três fases de grupos, conseguimos um resultado extraordinário no La Bombonera contra o Boca. Se você não assistiu, tem a playlist completa de todas as séries, inclusive dessa, na descrição. Time que vai a campo enfrentar o Vasco. O primeiro jogo é na Arena com o Dá. Vamos ter que dar uma poupada no Raniel. De repente ele entra aí no segundo tempo. Vamos com o Igor Cássio, cara. E o Gaitano no lugar do Locatere também por cansaço. Vamos até deixar, cara, de repente colocar o goleiraço Tadeu, mano. Mas sei, é, eu acho que eu vou com o Tadeu. Cássio tá meio cansado. Vamos poupar ele pro próximo jogo e pra Liberta. Vamos de Tadeu nesse jogo. Tem vários jogadores seta pra cima. Tio B e também o Claudinho. Vamos deixar o Lincoln no banco. Porque o Caio Lucas tá 100% e o Claudinho pode ser uma boa opção pro segundo tempo. Se bora lá ainda com o headset quebrado. Desde um episódio atrás aí, eu acho que já passaram cinco. Ainda não chegou, mano. Comprei o headset e tá pra chegar. Quando chegar você vai ver lá no meu Instagram. E a gente vai tá de bola usando ele. E a bola tá rolando pra cima do Vasco. Primeiro jogo a gente tem que fazer a diferença. Vem trazendo o camisa 8. Já abriu ela com o Igor. Do Igor pro Tio B. Que adiantada topa e rola pro meio. Vai, vai, vai. Defende o goleiro no chute do Igor. Começa bem a chapa e a sobrenossa. Vem Guga comigo, Tio B. Dá a posição, mano. Vai chegando. Tio B é muito ágil. Levantou pro Igor na trave. Não se pode perder oportunidades assim, mano. Falta perigosa aí pro Vasco. Vem cobrança direta. Tadeu. Sensacional. Não, o goleiro da Chape. O Cássio tomou um frango numa cobrança de falta, mano. E essa com o Tadeu foi muito mais perigosa. Muito mais difícil. E o goleirão se deu bem, cara. O Cássio tá pegando muito. Mas o Tadeu também é uma grande opção. E não tiramos. Vem levantamento. Murilo sobe. Ainda com o Vasco na cara, velho. Na cara do Gaetano. Sobra a Vascaína. Vem o Lucas Santos. Marcação do Murilo. Levantou. Bruno Fuchs. Tirou. E o Gaetano já vai puxar esse contra-ataque. Vamos lá. Brenner. O toque do Gaetano com o Igor. Rola o Tio B. Olha o Brenner. Rola o Tio B. Eita, não deu pra tocar. Segundo tempo tá rolando. E a gente vai pra cima, mano. Segue na pressão. Bola de graça no Caio. Já vem a Chape tentando o primeiro ataque da segunda etapa. Gaitano. Vem dominando. Vem carregando. Vem ganhando. Solta o foguete. Desviou. Ficou fácil pro goleiro. Vem encostando o Guga. Olha o Gaitano pedindo a frente. Bola. Um do Guga pra ele. Vamos arrancar. Vai lá, Tio B. Vai lá, Tio B. Deixou pro Brenner. Vai ficar na cara do goleiro. Zagueirão jogou seu último fôlego ali. E chegou à frente. Gaitano ainda com o Tio B. O time tá indo pra cima. Olha o Brenner. Olha o Brenner. Olha o Brenner. Pra fora. Eu ia gritar gol, velho. Eu já considerava gol essa jogada. O giro do Brenner é desconcertante ali pra marcação tomar. E ele chuta muito bem, cara. Tio B mandou. O Brenner girou. E bateu. Bateu de canhota pra fora. Tamo tentando de tudo quanto é jeito. Mas o gol não sai. E é hora da gente tirar o Igor Cássio. Que perdeu dois. Vamos colocar o Raniel e Claudinho no lugar do Caio Lucas. Cara, o Gaitano tem cartão amarelo. Então vamos colocar o Vini, Locatelli e Ronaldo não. Eu acho que eu vou reforçar ali. É, o Guga, mano. Tá bem cansado. Vamos de Mailton. E é só isso. Tá bom. A gente deixa uma alteração faltando. E o Claudinho vai arrancando. Já vai deixando a marcação pra trás. Que arrancada do camisa 11. Capricha. A Raniel deu uma de zagueiro, malandro. O Raniel tirou essa passagem da bola. Vai tirando aí pro meio. Quem domina é o Brenner. Passou o Raniel. Que bolão do Brenner. Vai, Raniel. Vai, Raniel. Vai, Raniel. Perdeu. Perdeu. Defendeu. Goleiro, malandro. Eu tô tentando chutar um tempão. Os caras travaram a bola. A marcação do Mailton vai chegar. Não chega. Tá com o Vasco. Vamos lá, Flávio. Faz o corte de Obi. Acorda pro jogo. O Vini tá pedindo. Agora tem Chape com vários, mano. Quatro jogadores. Brenner pediu. Bola no Brenner, velho. Não. Era no Murilo. Eu achei que o Murilo era o Brenner, malandro. Vamos lá, vamos lá. 45. Vamos até os 47. Mailton faz o corte. O Thiobir vai pegar. Vai lá, Thiobir. Já lança ela pra frente. Pra alguém brigar de cabeça. É o Raniel. Ganhou. Murilo. Ia ficar com a sobra. Acaba o jogo 0x0 na Arena Condá. Vai ficar tudo aí. Pra São Januário, velho. A gente teve muitas chances aí no primeiro tempo em especial. Sete finalizações. Quatro na direção do gol. O Vasco deu três. Uma defesaça do Tadeu na falta. E de resto não teve mais. O outro jogo das semifinais. Flamengo bateu Fluminense por 2x0. Ainda também tá indefinido. Eita, mano. Vamos pro jogo, molequeada. Vamos pro jogo. Uma semana de descanso. Acredito eu que a gente vai ter agora sim a força máxima pra esse jogo. Esperamos, né? Vamos dar uma ligada. E tá aí, mano. Todo mundo de seta neutra ou pra cima. E 100% fisicamente. Detalhe que o Gaitano lá no banco também tá top, hein? E o Igor Cássio se lesionou. Tá dois dias fora. Já volta pra Libertadores. Com a torcida gritando Vasco! 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 A gente vai pra cima deles, cara. Vamos manter o foco que agora a bola vai balançar a rede. Eu espero. Jogo dificílimo, cara. São Januário é um caldeirão. Ganha, Flávio. Bola com o Brenner. Arranca. Vai lá, Raniel. Vai lá, Raniel. Vai sair de boa o Miranda. Já chegou fechando a porta. Aí não tem como cruzar. Ele devolve ela no Caio. Vai puxar essa na área. Caio levantou. Brenner. É o Raniel que recua pro goleiro. André arranca. Tabela no Caio Magno. Bola pro Gabriel Peck. Aí o Madson vai levantar essa na área. Vamos focar. Vamos focar, time. Morde aí. Boa, Vini. Já pega essa. Sai na velocidade. Brenner. Faz o drible. E toca no Flávio. Oh, agredido, hein? Tabelinha. Bola nas costas do Bruno Fux. Olha a batida. A chance que o Vasco teve de abrir o placar, mano. Graças a Deus essa bola foi longe do gol. Uma paulada ali. Vini. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Vini. Aparece ali. Olha a bola do Brenner. Lançamento. Vai, Raniel. Vai, Raniel. Goleiro sai antes. Bate pro meio. Acaba a primeira etapa. Segue 0x0. E a nossa sina de chegar na primeira final na série, mano. Já na quarta temporada. Ainda segue em dúvida. Vamos ter que sacar o Flávio. Ele tem cartão amarelo. Vamos lá de Ronaldo, cara. E eu vou acreditar no Gaetano, hein? Não, vamos deixar mais um pouco. Qualquer coisa a gente coloca o Gaetano ainda no segundo tempo. Aí bola no Lincoln. Tem espaço pra correr. Caiu. Pediu falta. Se levanta. Vamos lá. Ainda com o jogador da Chape. Devolve ela no Guga. O melhor cruzamento do Brasil. E o... Gol da Chapecoense. O Guga é um monstro fazendo cruzamento. Se eu não me engano, é o quarto gol dele, mano. A assistência dele em cruzamentos. E ele chegou nessa temporada. Olha onde ele mete a bola na cabeça do Brenner. É gol da Chape. A gente vai chegando. A primeira grande final da série, mano. A primeira final da série. Tem batida. Tem batida. Murilo ganha. Vai lá, vai lá. Ronaldo de cabeça testa ela pro Raniel. Errou. Foi travado no momento do passe. Lançamento pro Caio. Vai a defesa tirando mais uma. Volta com o Vasco. Andrei. Tabelo com Caio Magno. Aí tem perigo. Vai lá. Bruno Fux entrou como uma luva nesse time. Grande contratação jogador aí, manos. Vem bola lançada. Guga afasta mais uma. Aí o Lincoln já manda na qualidade pro Brenner. Mas tá difícil. O Vasco tá mordendo. Caio Magno bateu pro gol. E ela passa triscando a trave do time da Chape. Juninho. Olha o Vasco descendo. Mais uma. Andrei. Tabelo. Bola pro Caio. Vai girar pro chute. Travado pelo Fux. Briga no alto. Jorge não alcança. Ela tá no Madison. Levantou pro Caio. Outra chance de ouro do Vasco da Gama. Vai se perdendo e saindo. Em tiro de meta. Dá uma ligada. Passou triscando a trave do Cássio. E o Vasco agora mete um zagueiro lá no ataque também, mano. Vai ser pressão até o encerrar dessa partida. Bola lançada. Murilo ganha. E a gente vai ter muito espaço pro contra-ataque. É só saber jogar. Tem bola pro Lincoln. Olha o que eu tô falando. Quatro contra três. Passou o Brenner. Essa bola quase, quase chega. E o Vasco já vem dominando. Já vem saindo. Madison dá um bico pra frente. Murilo ganha do jogador vascaíno, mas erra o passe. Bola tá no Juninho. Levanta mais uma. Vem na sobra. Aí o zagueiro Miranda. Apelou pra cima do Fux. E vai fechar o tempo aí em São Januário. Cartão amarelo e ele ainda reclama, mano. É cara de pau. Pra mim era pra vermelho. Olha como ele chegou rasgando o Fux. Caiu o Magno. Vem tabelando. Aí o Fux agora dá o troco pra cima do Miranda. Mas segue o jogo. Tá no Tales. Vem descendo ali pela ponta. Direito o Vasco. Bola no meio agora. Tabelinha. Evandro volta no Juninho. Vai tentar arriscar. Não tem espaço. Abre na esquerda pro Pedrinho. Vem o Lincoln. Tomou. Tomou na moral. E tem contra. Ataque três. Contra três. Vem a Chape com tudo. Lincoln no seu último fôlego. Apareceu o Vini. Bola com ele pra chegar chutando o Vini. Mas o que que é isso? A bola passa muito e muito e muito perto do gol vascaíno. O Cruz Maltino não tinha o que fazer nessa batida do Vini. Aproveitar que a bola saiu. Vamos fazer um pouco de cera, né? Algumas alterações. Vini cansadíssimo. Vai lá no lugar dele o Gaitano. Claudinho no lugar do Caio Lucas. E vamos sacar o Lincoln pra entrada do Tio B. O ataque a gente não vai mexer, cara. Vamos mexer sim no Jorge. Colocar o Marlon Xavier no lugar dele. E Ricardo Graça no lugar do Fux. Que o Fux já tá saindo quase que na porrada com o Miranda. Zagueiro do Vasco. É melhor nem ficar nessa, senão ainda vai ser expulso. Olha o espaço que tem o Tio B. Olha o espaço que ele tem. Vem descendo com tudo. Raniel tá pedindo. Bola pra ele. Ah, ele errou o passe. Tio B. Pelo amor de Deus, Tio B. Vai acabar o jogo. Marlon Xavier toma. Vamos matar o jogo. Vamos matar essa partida. Olha o Brenner passando. Bola é no Raniel. Outra, mano. Não acertei uma nesse final. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Estamos na primeira final da série. Suado. Sofrido. 1x0. Bola milimétrica do Guga. E testada firme do Brenner. A Chape tá na decisão. E para os dois jogos aí da grande final, a gente vai pegar o Fluminense. Que amassou o Flamengo no segundo jogo. 4x0, velho. Eles perderam o primeiro de 2x0. Que decisão vai ser essa, hein? Fla-Flu saiu. Faísca, mano. E Vasco e Flamengo estão fora. A Chape e Fluminense decidem. Ponto a mais aí para os times cariocas. Em três times cariocas nas semifinais. E apenas um, é claro, na decisão. Não tinha como ser diferente. Porque a Chape ganhou do Vasco. E agora temos o segundo jogo da fase de grupos da Liberta. É claro, a nossa competição mais importante. Vamos enfrentar o Envigado. Que derrotou também por 1x0 o Deportivo Lara. Assim como a gente venceu o Boca. Mas vamos dar uma ligada, cara. Aqui no calendário. Para saber quando será o jogo da decisão. O primeiro jogo da decisão. Meu Deus, velho. Olha só o calendário que eles nos arrumam. Temos apenas dois dias de descanso. Para enfrentar o Fluminense. Depois tem Libertadores. Depois tem o jogo da volta. Da decisão da Copa. Vamos dar uma ligada. Se tiver jogado um pouco cansado. A gente vai ter que dar uma diminuída ali no fôlego, mano. Vai ter que dar uma diminuída no cansaço deles. É o caso do Vini. Vamos lá de Gaetano, então, mano. Única alteração. Eu acho que eu não vou mexer mais. Se o time estiver vencendo. A gente faz algumas substituições aí durante a partida. Então é Arena Condá, né, mano. É apoio da torcida. É ir para cima do Envigado. E fazer o resultado ainda no primeiro tempo. Para a gente poder dar uma poupada nos jogadores. Para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Um monte de gente aí na nossa frente. Agora eles abaixaram, se sentaram. Vem bola do Jorge. Na testada do Brenner. Teve desvio. Voltou. Gaetano está com ela. Guga pede no meio. Para bater de primeira. Já testa o goleiro do Envigado. Lincoln vai descendo. Vai chegando. Levantou rasteiro praticamente ali para o Raniel. Ficou fácil para a defesa cortar. Matida para frente. Já mata Murilo no peito. Sai jogando com o Guga. Esticou no Lincoln de novo. Vai, Guga. Faz a passagem, mano. Que o teu cruzamento é top demais. Ele prepara mais um. Que ele acerta. Mas o Raniel pegou mal, mano. Cabeceou muito mal. Vai acabando o primeiro tempo. A Chape tenta. Mas o Envigado vai se segurando ali do jeito que dá. Vai no perigo. Girou. Bateu. Guardou. Golaço. Golaço do Envigado. Três minutos do segundo tempo. Olha aí, mano. Dá uma ligada. Falhamos feio ali no meio. E o Murilo. Ah, velho. O cara girou fácil para cima. Do Murilo. A gente errou na marcação. Falhamos no bote ali, cara. Era de repente para fazer uma falta ali. E não deixar ele girar. Mas bateu e bateu muito bem. Libertadores não tem time ruim. Libertadores não tem time fraco. Então, a gente tem que fazer a nossa parte em casa. É bola no Lincoln. Gaitano está por ali. Ele não consegue dar o passe. Ele vai girando. Agora abre essa boa bola no Guga. Para chegar cruzando. Mandou. Raniel passou. Brenner. O Guga é monstro. O Guga é monstro fazendo cruzamento. Gol. Gol da Chapecoense. Logo na sequência do lance. Libertadores não tem time fraco. Mas tem time de guerreiros. E esse time é a Chapecoense. Olha o cruzamento aí do Guga, mano. O Raniel passou. O Raniel passou, mas ela deu no pé do Brenner. Está tudo igual no placar. Vai lá, Gaitano. Bola no Brenner. Aí abre o jogado para o Lincoln. Vamos chegar, Lincoln. Vamos chegar, Lincoln. Levantou. Passou por todo mundo. Ela sobra no Caio Lucas. Quem está ali para a batida, mano. De fora da área. É o Flávio quem vem. Mas não dá para chutar, mano. Todo mundo está marcando. Ele manda de biquinho no Guga. Aí dá para cruzar, hein, Guga. Não dá, velho. Não dá. Eles não deram espaço. O Guga trouxe para o meio. Sofreu falta nada. A juiz não dá. E o Gaitano erra o passe para o Lincoln. Vamos, time. Vamos, time. Olha o Raniel pedindo. Bola para ele. Dominar e chutar. Não conseguiu, mas foi marcada uma falta anterior em cima do Brenner. É hora da gente meter fôlego novo, cara. Vamos tirar o Raniel e colocar o Ribamar. Vai te obir no lugar do Lincoln. E, caras, eu ia colocar o Claudinho. Mas o Caio Lucas está bem, mano. O Vini Locatelli pode sair. Pode entrar, aliás, no lugar do Gaitano. Apesar da seta para baixo, o jogo já está acabando, mano. Mailton não vai entrar porque o Guga não pode sair desse time. Caio Lucas já tem ela no pé. Vai aparecendo o Vini Locatelli. Bola era para ele. Mas a defesa do Envigado leu a nossa... Bruno Fux. Ganhou de cabeça. Aí o Caio manda ela lá no Ribamar. Esticou, conseguiu ganhar. Bola para o Brenner. Para limpar, para bater para o gol. Com desvio temos escanteio para a bola pegar na área. E, de repente, sair o segundo gol. Vamos dominando. Vai lá, Murilo. Se manda, Chape. Vamos botar pressão. Bola no Tiobi. Posição legal. Mas o que é isso, mano? Todo mundo marcando. Aí o Guga. Rola ela no meio no Flávio. Já tem passagem do lateral. É o Jorge. Caio Lucas. Sai do impedimento. Toma essa. Vai no carinho, mano. Mas tem que aparecer, velho. Tem que aparecer alguém. Ufa. Vamos lá. Jorge mete ela no meio. Era no meio, cara. Mano. Quem sabe, Guga. Quem sabe, Guga. Levanta essa na área. Vê o que acontece. Bruno Fux estava ali. A defesa corta e vai acabar o jogo. Fim de papo. Nosso primeiro tropeço na Libertadores. Empate em casa nunca é bom. O lado positivo que a gente venceu fora. Venceu o Boca. Estamos com uma certa gordurinha aí pra compensar. Depois desse empate, a Chape segue na liderança ao lado do Envigado. E meu Deus do céu, Deportivo Lara. Bateu o Boca Juniors por 1x0. Olha, o vilão desse grupo tá se tornando o freguês de todo mundo, cara. Vamos dar uma ligada nos outros brasileiros. O Galo tá na liderança no grupo 5. Uma vitória e um empate. O Grêmio a mesma coisa no grupo 6. Grupo 7, o Red Bull só tem um pontinho. Grupo 8, o Peixe. 100% de aproveitamento. Mas com um grupo fácil desse aí até minha avó, né? Grupo 1, vai lá, mano. Não tem Brazuca. Grupo 2, tem o Palmeiras. Uma derrota e uma vitória. Grupo 3, o Flamengo. Do mesmo jeito. Grupo 4, é a Chape. E vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Já temos a grande decisão da Copa do Brasil. Os dois jogos de tirarem o fôlego. Eu espero que a Chape leve esse caneco, mano. Vamos ver o que dá. Ó, tem rotação ali do elenco. É o que os caras estão sugerindo. Tá de brincadeira. É claro que eu tô fazendo isso, né, mano? A gente tá em três competições quando começar o Brasileirão. Tamo junto e até a próxima.